Fala pessoal, unboxing rápido hoje, da Terabyte. Vou fazer rapidinho aqui, tô meio gripado, mas enfim, vou fazer aqui o unboxing rapidinho. Vou mostrar esses equipamentos que eu comprei pro meu uso, que é um Mouse Gamer da Corsair, modelo Catar Pro, bem legalzinho. Por sorte a caixa não chegou toda amassada, embora aqui tenha, né, plástico bolo internamente ali, nessa embalagem aqui que eles mandam. Esse aí é a embalagem do Mouse Gamer Corsair. Vou abrir aqui esse outro aqui, que esse aqui, a princípio, é um teclado mecânico, também da Corsair. Não, aliás, esse aqui é da Tidaya, tô fazendo doido já, Corsair é muito caro. A caixa grudou aqui, os caras colaram na caixa. Sacanagem isso daí. É o Tidaya, Tidaya Destroyer. Cara, já veio aqui uma amassadinha. Colaram na caixa aqui, a parte do plástico externo. Não gostei disso aí não, tragaram na embalagem. Bom, a caixa é bonitona e tal. Tá abrindo, então, os dois itens. O teclado e o mouse aí, que eu comprei pro meu. E esse teclado aqui é mecânico, tá? Tá abrindo primeiro aqui o mousezinho. Depois eu mostro em funcionamento também. Primeiro eu vou abrir aí. Tem mais nada na caixa, né? Aliás, tem sim. Não sei, acho que é um manualzinho, sei lá. Apresentação, na verdade, do mouse. Ele vem bem... Na verdade, era pra vir bem preso, mas ele veio solto, né? Garantia, informação, de segurança, não sei por quê. Ele veio meio solto ali, tomara que não tenha danificado, né? Era bem gostosa a pegada mesmo. Tem sete botões. Era seis botões, né? Seis botões. E o... Scroll aqui do mouse. O cabinho parece ser reforçado. E esse mouse, ele custa em torno aí de duzentos, cento e cinquenta, duzentos reais. Mas em promoção aí você pega por cem, até menos às vezes. Mas isso aí depende da promoção que você pega. Vamos abrir aqui o teclado grandão aqui pra ver. Ó, legal. Tem uma outra caixa interna aqui. Ele vem bem acomodadinho aí. Ó o barulhinho. É mecânico. Ele é bem pesadão mesmo. Ele é pra quem não conhece o teclado mecânico. Ele tem uma construção diferente. Cada tecla tem um mecanismo separado, individual. Por isso que ele tem esse barulhinho diferente. E lembra muito uma máquina de escrever. Eu peguei esse modelo justamente pela questão dele ter esse apoio pro pulso. Porque o meu teclado atual, ele tem isso. E eu já me acostumei assim. Então eu já aproveitei e peguei esse modelinho aqui. Aí, ó. Esse é o cabo dele. Vou deixar ele aqui. Negocinho aqui do USB dourado. Legal. Aqui na caixa não restou muita coisa. Tem só o manual, acho. Sei lá o que é isso. User manual. 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 Tem bastante coisa. É bem grande esse manualzinho aqui. Não sei por quê. Aí. E aí ele tem algumas peças sobressalentes aqui. Eu não sei se são de substituição. Acho que são teclas de substituição. Caso dê algum problema numa tecla. Ele já manda em algumas. Acredito eu. E acho que essa pecinha aqui é pra fazer a substituição. Fazer a retirada. São cinco peças sobressalentes aqui. Que se reserva aí pra você. Caso necessário. Eu acredito que sim. Isso aí. Eu não mostrei atrás. Deixa eu mostrar aqui atrás. Também tem esse esqueminha aqui pra gente poder tá. Deixando mais elevado. Que todo teclado tem isso. Até dos mais baratinhos. Deixar ele um pouquinho mais elevado. Em relação à superfície. Aqui ó. Eu não notei tanta diferença quando ele fica elevado. Mas ele tem isso aí. Deixa eu baixar aqui pra gente ver. É, ele dá uma diferencinha assim. Mas é pouco. Tem o teclado do I e o mouse. Agora o negócio seria ligar, né? É, ele dá uma diferença, né? você percebe que o coisa é chique quando vem com velcro no carro então já instalei aqui já tá funcionando teclado e mouse único detalhe aqui na minha mesa aqui ficou pequeno né porque o meu outro teclado era um pouco mais estreito então aqui ficou pouquíssimo espaço para mim de dar com o mouse dá para mexer tudo mas não é ideal é bom que tivesse um espaço um pouco maior e é muito bom de teclar ele tem um sim teclado mecânico obviamente é tem uma grande diferença para outros tipos de teclados que são de membrana ele tem os efeitos aqui não precisa de software nenhum precisa instalar nada você só usa a tecla função aqui e essa tecla aqui em cima do escrito insc que ele já muda aqui os efeitos beleza aqui cada cada vez que eu clico no teclado ele vai iluminar como vocês podem ver aqui sei se vocês vão conseguir perceber vou usar sua mão que ele fica mais fácil vocês perceberem ó ele vai iluminando conforme eu vou teclando aqui o próximo efeito aqui é só um fim dizem é se você apertar o function e essas teclas aqui da direção pode aumentar a velocidade alguns efeitos dá para aumentar ou diminuir a velocidade deles para cima ou para baixo você aumenta a luminosidade deixa bem apagado ou mais claro só que nesse caso que não são todos os efeitos que tem essa esse controle tem esse aqui que tá iluminando só as teclas de que a gente geralmente usa para jogo né esse outro efeito ele tá bem rápido mas usando aquelas teclas que eu falei aqui funciona e direcional ele deixa mais lento beleza a próxima função aqui passou um efeito tem esse também dá para chamar rápido ou mais lento outra função outro efeito tem esse efeito aí e aí ele vai iluminando aí progressivamente o próximo e como eu falei dá para alguns efeitos você tem o controle aqui de aí se você clica ele queria um efeito de onda né ou de como se fosse você clicando na água ele espalha que essa é legal dá um clique aqui eu achei que tá estático né então eu falei aqui você pode deixar mais escuro pode ver ficou bem apagadão ou mais claro deixa mais forte esse é o efeito de cor sólido né então aqui tá no máximo de brilho das teclas então é basicamente isso aí em relação ao mouse eu testei que gostei bastante não tem muito o que dizer aqui dele porque ele tem só esse ledzinho que vai trocando a manualmente que aliás automaticamente aqui de cor ele não tem mais nada aqui mas em questão de uso que para o meu uso ele é bem preciso gostoso de de movimentar ele aqui desliza o deslize dele é bom muito muito bom né e enfim não tem nada do que reclamar então essas são as primeiras impressões que eu tenho aqui do equipamento só para mostrar mesmo é é infelizmente que nem a mesa ficou apertado como havia mencionado mas eu vou ver se eu não compro outro teclado e acabo vendendo esse aqui mas o mouse que eu gostei bastante mesmo é bem simples mas é um mouse que tem uma uma qualidade da corsair então a gente já tem isso e como referência que é uma excelente marca né então é isso aí se tiverem qualquer dúvida aí é deixando os comentários e até a próxima